Cada vez mais pessoas escolhem fazer doações de móveis ao Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, proporcionando uma impactante mudança na vida daqueles que recebem o presente. Apenas neste ano, o Fundo Social recebeu no Centro de Distribuição e realizou a retirada de 1.300 doações de grande porte entre móveis e eletrodomésticos, beneficiando diretamente 450 famílias joseenses. Este ato tornou-se especialmente significativo no período do fim do ano, quando muitas pessoas optam por renovar seus móveis e escolhem doá-los ao Fundo Social de Solidariedade. O processo para a retirada de doações é simples e acessível. Basta enviar uma foto do item pelo WhatsApp para o número 12996336786 e agendar o dia e horário que uma equipe qualificada irá até o local para efetuar a retirada. Também é possível entregar diretamente a doação no Centro de Distribuição, localizado na Avenida Olivo Gomes, número 100, Santana, Parque da Cidade.